Amigos, beleza? Galera, aqui é Nenê do canal Codornos Rainha. Galera, é o seguinte, um amigo nosso aí, Gui Queiroz, ele pediu pra gente apresentar aqui as raças que a gente tem de codornos. Então, vou estar apresentando pra o meu amigo Gui Queiroz, vou estar apresentando pra você que é inscrito no canal e pra você que está chegando agora. A gente tem três raças de codornos aqui. A gente vai apresentar hoje a chinesa, vamos apresentar as gigantes e também as bobuai. Com todas as cores que ela tem, né? A chinesa tem uma diversidade de cores, as gigantes também e também as bobuai, que a gente tem três raças aqui, beleza? Só que a gente está com duas chinesinhas, ó. Uma branquinha aqui, muito bonita, ó. E aqui, tem esse aqui que é o machinho, ó. Ele tem essa golinha branca aqui que ele define bem o macho, nessa cor aqui, ó. Então, são codornos ornamentais, que chegam a pesar de 40 até 60 gramas. Esse daqui tem três cores, ó. Vermelho, cinza e branco. E tem esse detalhe aqui que é bem bacana, ó. Que quando ele nasce, o pezinho dele é da cor da comum, da codorna gigante ou da japônica, né? E aí, com o tempo, vai ficando nessa tonalidade amarelada, ó. Que dá um destaque bem legal. Então, para não estressar elas, eu vou colocar aqui dentro. Aqui não é que a gente cria aqui, pessoal. Mas aí eu coloco aqui para a gente poder apresentar para vocês as outras que a gente tem aqui, outras cores, ó. Tem aquele lá do canto lá, que é um azulado, ó. Aí tem essa dali, que é... Tem uma cor bem bonita também, ó. Tem um peitinho branco. E tem aquele dali, ó. Que parece uma codorna tibetã. Que eu vou já apresentar para vocês na cor dela ali também, mas sendo gigante. Ó. Então, são codornas, como a gente estava falando, ornamental, né? Que tem um canto mais agradável. É diferente da japônica e da gigante, que o macho canta naquele grito. Agora a gente tem que ter cuidado, pessoal. Porque ela voa e voa bem, viu? Não é como a gigante, que são pesadas, né? Que não voa. Eu vou já apresentar a gigante e vou colocá-la solta aqui. E agora, já com essas chinesinhas, a gente não pode fazer isso daí, não. Nem com as chinesas, nem com as bobby white. Porque elas voam e voam bem, viu? Pessoal, aqui são as brancas. E eu coloquei essa branquinha aqui, ó. Porque ela tem um detalhe, ó. Ela não tem as pintinhas pretas, como essas aqui, ó. Geralmente as brancas, elas têm essas pintinhas pretas, né? Essa daqui é totalmente branca aqui, ó. Beleza? Pessoal, aqui eu coloquei um casal de europeia, ó. Aqui o macho. E aqui a femezinha. São as cores que crescem muito também, viu? Ela tem essa diferença, ó. O peitinho do macho, ó. É alaranjado. E a femezinha tem essas pintinhas aqui, ó. Ó. Tá vendo? A gente vai pegar agora um casal de tibetã. Pronto, pessoal. Aqui é a tibetã. Lembra da chinesinha que a gente estava falando? Aqui é a versão maior, né? Daquela chinesinha. Ou a chinesinha é a versão minúscula dessas aqui, ó. Aqui é o macho. E ali é a fêmea. A fêmea, ela demonstra ser um pouco maior, né? Porque tem o ouviduto. E aí ela parece ser maior. Agora a gente vai apresentar agora um casal de goldmanchúria. Pessoal, aqui um casal de goldmanchúria, ó. É outra raça que a gente tem aqui da gigante. A cabecinha do macho, ó. Geralmente é marrom. E a fêmea, ó. Continua da cor do corpo. Tem as pintinhas pretas no peito. Ó. Umas pintinhas pequenas aqui, ó. No peito dela. Enquanto que o macho é mais alaranjado, ó. E de uma cor só, ó. Beleza? Pessoal, aqui são as flocos. Eu peguei duas matrizes, mas elas são das mais velhas, né? Elas têm mais de sete meses. É tanto que as unhas já estão até grandes, ó. Ó as unhas. Aí, mas são codornos muito bonitos. A gente tá com os filhotes ali, aí vamos ficar com eles aqui. Não vamos fazer negócio pra deixar como matrizes. Beleza? Pessoal, aqui a gente vai apresentar pra vocês as bobby white. Aqui não é o ambiente deles, viu? A gente colocou aqui porque são codornos que são mariscos. Pode voar. E voam alto também. Então a gente colocou nesse aquário só pra apresentar pra vocês. Aqui, ó, a gente tem uma americana, ó. Que é um macho. Aquele ali. Tem essa mexicana. Uma fêmea. Que tá aqui, ó. Tem esse daqui, orange. É um macho. E eu vou dizer porquê, né? Daqui a pouco quem sabe que ele é um macho. E tem esse daqui que é um tenensi, ó. Ele tem um peito branco. Que parece uma codorna tucheira. Tá gigante, né? Então, por que que a gente sabe que ele é um macho, galera? Porque ele tem aquela lixazinha branca na cabeça lá, ó. Que define que ele é um macho. Entendeu? A fêmea, ela tem uma... A lixa são alaranjada. Na cabeça. Como essa dali, ó. Como essa mexicana que a gente tem aqui, ó. Então aqui são as raças que a gente tem aqui, ó. A americana, mexicana, a orange e tenensi. São codornas grandes também. Não são codornas pequenas, são codornas grandes. Comem pouco. Não são como as gigantes. Bebem pouco também. Tem um canto mais agradável. Um canto que dá pra se ouvir. E não cantam sempre também, não. Então, a época de postura, o tempo da postura começa a partir dos quatro meses. E são codornas ornamentais. Então, galera, aqui são as raças que a gente apresentou pra vocês. Nossas bobby white, gigantes e as chinesinhas. As chinesas estão muito arísticas, pessoal. Enquanto a gente tá gravando, três foram embora. Porque elas voam e voam bem. Então, fica a dica pra quando você for manusear, elas escapam por dentro dos seus dedos. São muito ágeis. E elas voam alto. Não é porque ela está criada ali em cativeiro, num ambiente fechado, que ela não sabe voar, não. Ela já tem o instinto de voar e voa bem. Então, fica a dica. Galera, dê aquele joinha, se inscreva no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, moçada.